E eu já vou voltar ao vivo com o Herbert Henrique, a pergunta da super bancada é quem vai vencer? Brasil-Croácia vai dar empate com a sua opinião para o jogo de estrada do Brasil na Copa? Vamos lá, Herbert Henrique está ao vivo na Granja Comaria, está o ônibus da seleção brasileira de futebol. A Granja Comaria é na concentração da seleção em Teresópolis. Hoje os jogadores estão de folga e eu quero saber, Herbert, qual é a expectativa aí no Rio, na concentração da seleção, para a estreia contra a Croácia na próxima quinta-feira. Bom, Nádia, retornamos aqui da Granja Comaria com essa bela imagem do ônibus da seleção brasileira. Você vê lá, cinco estrelas, né, de pentacampeão do mundo. É esse ônibus que vai trazer o plantel da seleção brasileira amanhã aqui para a Granja Comaria, às 11 horas da manhã, na reapresentação da seleção Canarinho, que vai continuar a fase de treinos para a estreia contra a seleção da Croácia, dia 12, no Itaquerão. Bom, meu palpite para o jogo de estreia do Brasil contra a Croácia, eu acho que 2x0 para a seleção brasileira, um gol de Neymar e um gol de Fred. Agora, Nádia, semana passada, a psicóloga da seleção brasileira, são três, mas tem uma que coordena as ações, é a Regina Brandão. Ela se reuniu individualmente, ela e suas colegas, né, com cada jogador da seleção brasileira, perguntando a cada um quem seria o capitão da seleção. E houve uma unanimidade. O capitão da seleção brasileira escolhido para a Copa do Mundo 2014 é Tiago Silva. Mas como aconteceu na Copa das Confederações, outros atletas também terão a liberdade de poder reclamar da arbitragem, falar em voz alta dentro de campo. São eles, Júlio César, Davi Luiz e o atacante Fred. Daqui a pouco eu retorno aqui da Granja Comaria com uma outra importante informação que diz respeito à folga dos atletas. A seleção brasileira, os atletas ainda terão duas folgas na primeira fase da Copa do Mundo. E a outra informação também, eu vou dizer os dias, daqui a pouco, hein, e a outra informação também diz respeito à seleção da Croácia. Já, já, eu volto no Arena Brasil. Nádia. Gerber, a TV Cidade Verde falando ao vivo do Rio de Janeiro, marcando presença na Copa do Mundo que acontece no Brasil. Os nossos convidados da Superbancada estão ansiosos. Fábio Lima também já vai falar. Aliás, eu vou com o Fábio, que já tem uma notícia sobre o Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa, o melhor do mundo. Fábio, o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Até para me redimir muito, eu estou cortando todo mundo da seleção, agora eu vou colocar o Cristiano Ronaldo. Não tem macumbeiro de codó, não tem ninguém em Gana fazendo mandinga, não adiantou. O Cristiano Ronaldo volta hoje a treinar com a seleção de Portugal. A Federação de Portugal acabou de soltar uma nota confirmando que ele e o Raul Meirelles, que estavam treinando em separado, recuperando-se de fadiga muscular, voltaram, vão voltar hoje a tarde a treinar com Portugal, que está nos Estados Unidos. Menos uma lesão, menos um contundido fora da Copa do Mundo. É isso aí, logo quem, né? Logo o melhor do mundo. Já estão chegando as opiniões aqui dos internautas aqui no Facebook, Cidade Verde, hashtag Arena Brasil, no e-mail esporte, arroba cidadeverde.com. A gente já está recebendo as opiniões aqui, tem gente meio dúvida conhecer a pessoa, conhecer essa estreia aí da seleção brasileira. Já já a gente vai para as opiniões aí no vídeo, os endereços, para você entrar em contato com a gente. Arena Brasil é ao vivo, tem o WhatsApp também, se você quiser fazer pergunta aqui para os nossos convidados, para o Fábio, para o Buim, para o Galego, pode mandar para o 99880419, que é o WhatsApp aqui da TV Cidade Verde, e aí a gente faz a pergunta aqui no ar para os nossos convidados. Então, Galego, vamos lá. Brasil e Croácia, qual o seu palpite para esses dois? Bem, antes do palpite, eu queria só lembrar que hoje é o aniversário de Cafu. Ele nasceu em 1970, ano em que o Brasil ganhou a Copa do México, e ele levantou a taça Giles e Meio em 2002, quando o Brasil foi campeão. Outro jogador que está de aniversário hoje, infelizmente, não se deixou esse ano, é Hideraldo Luiz Bellini, que nasceu em 1930, no interior de São Paulo, e levantou a taça Giles e Meio pela primeira vez para o futebol brasileiro, em 1951. Olha, o resultado do jogo, a gente acredita que será favorável ao futebol brasileiro. Agora é preciso, e eu disse no começo, que nós tenhamos um pouco de cuidado, porque acabou aquela época que o Brasil pegava e dava de 6, de 7, de 10, não estuda japonês, todo mundo sabe jogar bola, embora saibamos que o futebol brasileiro está muito acima do futebol da Croácia. Eu acredito num placar de 3 a 0 para a seleção brasileira. 3 a 0 é a opinião. Olha, tem uma pergunta ali, o Brasil vai vencer a Croácia na Copa? Você responde essa pergunta? Vai vencer? Vai perder? Vai empatar? Segundo aqui o galego, o Brasil ganha de 3 a 0. Na sua opinião, Buin? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Afinal de contas, não existe jogo fácil em Copa do Mundo. Mas antes do meu palpite, eu vou arrematar aqui a lembrança, muito feliz do galego, e dizer também que no dia 7, quando o Cafu estava nascendo naquele dia em que ele estava vindo ao mundo, capitão de 2002, o Brasil estava em campo em Guadalajara e vencia a Inglaterra por 1 a 0, gol de Jaizinho, naquele jogo que para muitos foi a final antecipada da Copa de 1970. Só tem craque nessa super bancada, viu, Fabio? De memória a gente está caprichando. Mas eu acho o seguinte, eu acho que sobre o Brasil e Croácia, eu acredito que o Brasil ganha o jogo, acredito que o Brasil vai ter dificuldades por causa da escola da Croácia, mas vou ficar com o placar de 2 a 0 para o Brasil. Ah, eu não perguntei, mas eu vou perguntar já na volta, eu vou ali no Fabio Lima para saber a opinião dele, e já já eu quero saber de quem são os gols, tá bom? Quem vai marcar os 3 gols, quem vai marcar os 2 gols do Brasil? Fábio, dá empate, Brasil, da Croácia? Eu digo logo os gols, eu não concordo, é só com a opinião do Everett, eu vou com o placar de 2 a 0 também, mas eu tenho a impressão que não é um jogo para o Neymar, vai ser um jogo com problema de defesa também, defesa fechada, trancada, não sei se vai ser uma partida para o Neymar brilhar tanto, eu acho que quem vai marcar é Hulk e Fred. Hulk e Fred? Hulk e Fred. 2 a 0 para o Brasil? 2 a 0 para o Brasil. E não é ser fácil assim não, não vamos esperar coisa de primeiro tempo, não estou com essa expectativa assim não. Ninguém deu palpite para a Croácia vencer, porque a Croácia não está à altura do Brasil para vencer esse jogo mesmo, ou é porque o Brasil realmente... Aos internatos... Vocês estão falando com o sangue brasileiro mais alto. Não, porque se a gente perder para a Croácia, não ganha de quem? Por favor de Deus. Por isso que eu acho que o Brasil é favorito. Se perder para a Croácia, não vem uma vez aqui. Pode arrumar as malas e voltar. Eu não vou dizer para arrumar as malas. Não, você vem. Pode arrumar as malas. Não, você vem. E a prova acontece de que nós estamos regredindo no futebol. Eu acredito fiamente que o Brasil vence. E os gols eu vou logo ter. Neymar, Fred e o Paraíba no Hulk. Hulk, Hulk está com tudo. Você... Eu vou ficar com dois gols do Fred. Dois gols que eu estou com você. Estou torcendo pelo Fred, camisa 9. Acho que foi... Você sabe por quê? Você acha ele bonito ou porque é jogador? Não, jogador do Fluminense. Grande jogador. Está atuando no Brasil, né? Está jogando no Brasil. Se ele vai dar uma mulher lá, ele é bonita, ele é um pão. Eu não acho. Eu acho que ele é um jogador... Ele tem seu valor. É, Galê. Ele tem seu valor para a mulher. Aí, né? Esse assunto eu não entendo. Mas eu acho que... Vamos ouvir a opinião dos nossos internautas, Fábio Lino. O que é que as pessoas estão dizendo aí no estadioverde.com sobre esse placado do Brasil para o Ásia? Aqui no Facebook a gente já tem umas opiniões. A Maria do Socorro está apostando 2x0 para o Brasil com gols de Neymar e Fred. A Adriana Faria está apostando em 2x1 com gols do Neymar e do Oscar. E a Marla Janaína Soares também no Facebook apostando em Brasil 1x0 com gols de Fred. O que está diferente aqui é a opinião do Tiquete. A gente botou com as opções de múltiplos gols. Opinar no hot side, cidade verde e amarela. Vitória derrota ou empate. Acho que um reflexo muito da partida ainda de ontem com a Sérvia do jogo difícil que o Brasil teve. A gente está com 84% achando que vai ser uma derrota do Brasil logo na estreia. É um percentual muito alto, né? É um percentual alto. Não sei o que que o nosso... Tem uma coisa que muita gente está torcendo contra o Brasil. Eu acho que à medida que a gente se aproxima do dia do jogo, do dia da estreia, do início da Copa, o clima de verde e amarelo vai contagiando, é lógico que todos nós somos brasileiros. Acabei de falar agora há pouco, você tosse por um time, você por outro, eu por outro, mas na seleção brasileira estamos todos unidos. E eu acho que é o clima que tem que prevalecer, não é não, Galego? De incentivar a seleção. O que a minha cidade pode ser de revolta, pela situação que esse país vive, que não tem nada a ver. O Neymar não tem culpa de um cara morrer na porta do hospital, o Fred não tem culpa porque a inflação está subindo. Eu acho que nós temos que nos dar as mãos para que possamos ter um bom resultado na Copa do Mundo. ontem, é bom que a gente ressalte, ali é um mestre de treino. O Brasil não podia dividir bola. Já pensou se a gente perde o Neymar, se a gente perde o Júlio César, se a gente perde o Davi Luiz? Então é preciso que nós nos coloquemos no lugar do Filipão. Ali é um treino, não é um jogo valendo o ponto. Eu acho que quinta-feira a coisa vai ser diferente. Com certeza, é ganhar ou ganhar, né? Exatamente. Até porque o Brasil quer sair como o primeiro do grupo, que é muito mais importante, né, Bú? É, e tem um detalhe, Nádia, o primeiro ou o segundo, o Brasil vai ter adversário difícil na segunda fase. Então é importante vencer para fazer uma grande... Até porque uma vitória contra a Croácia, o time entra com moral para o jogo contra o México. Eu acredito na vitória e acho que o brasileiro mesmo, que gosta de futebol, vai torcer pelo Brasil. O Dada Maravilha falou agora há pouco na reportagem lá com o Herbert, que o México, sim, é um adversário que preocupa, né? Agora o México também perdeu um grande jogador, o Montes Meias, que foi cortado, que atratou a perna. Eu acho que... Aliás, o Brasil, até nisso, está tendo sorte, né? Porque o Brasil não teve problemas de contusão para a Copa e as outras seleções estão perdendo jogadores importantíssimos, né? Ontem a Croácia mesmo perdeu mais um. Ele deu o Pramit, ele não deve jogar lateral esquerdo. Interessante que o técnico Croácia convocou apenas um lateral esquerdo, porque o outro já tinha se contundido. Aí agora... E agora perdeu. Ficou sem lateral esquerdo. É, na verdade, queria só encerrar a porta e me embora daqui a pouquinho, né? Não sei, vou pensar. É o seguinte, olha, é preciso que a gente acabe essa chatinha. Ah, a gente joga daqui, é vitória gentilha. Para ser campeão, tem que ganhar de todo mundo, rapaz. Uma parte da trono esportiva tem essa besteira. É aqui que eu fico, né? Dessa besteira de dizer, não, nós vamos evitar Portugal, vamos evitar Inglaterra. Não, quem quer ser campeão não tem essa história de evitar, não. É correr, meu amigo, porque é a hora da nossa beber água. Quem quer ser campeão é uma escola adversária, vamos acabar com isso. Também acho, concordo com o Galego. Tanto que no ano passado nós enfrentamos os campeões mundiais na Copa das Confederações e vencemos. A gente não pode escolher adversário não para ser campeão. Quem tem capacitação se estabelece, meu amigo. Vai embora não, o problema é até 12h15. Fica aí, não, até de manhã também não precisa, mas até 12h15 a gente combina ficar junto. Paraíba convocou o INSS.